Música Eu sei que cês querem, uma xaringa, nunca foi na fé, mas fico pelo clã, já disse qual é, veste todo negão, sumi do nada, volto de manhã A lua cheia, clarei as ruas de Konurra, fiz a longa vila e o Danzo que se foda, eu ainda não te falei a história toda